A embreagem do Fox 1.6 Se você não tiver a ferramenta para você colocar para segurar o motor Você coloca uma madeira assim Coloca uma madeira, põe uma corrente aqui no escapamento Tira essa chapa do escapamento Coloca uma corrente para evitar de cair E embaixo você Embaixo você coloca No macaco, macaco jacaré Qualquer macaco Para segurar o motor E a embreagem desse carro Essa é uma embreagem portada Não tem como você saber Mais ou menos aqui como está o disco no platô Você usa um pedacinho de madeira assim Você fabrica um ex-piloto Você fabrica um ex-piloto que serve como guia Para você guiar o Guia o disco no volante Esse carro você tem que retirar Essa 1.6 Você tem que retirar a tulipa do lado direito Essa tulipa tem uma mola Tem uma mola aqui Você solta esse parafusinho aqui Aí essa tulipa vai sair Porque essa tulipa encosta aqui no câmbio Ela trava aqui e não sai E esse câmbio só sai virado para cima Quando você soltar ele vai bater aqui no quadro E não vai sair Você tem que virar ele ao contrário Para cima para ele sair Essa parte aqui Ele não entra reto igual as outras Ele entra torto E essa tulipa do lado Do lado direito aqui Você tem que retirar ela Isso depois você desmontar tudo Essas pecinhas do velocinho Você tem que retirar Com a chavinha de fenda você abre aqui E puxa para cima Que ela sai Está colocado o rolamento Você lubrifica aqui Essas hastes aqui Onde vai encaixado O atuador E onde vai encaixado O apoio do suporte do rolamento Aqui na Lubrifica a luva Porque esse rolamento Ele tem uma travinha aqui Ele tem posição de encaixe Você tem que encaixar primeiro o rolamento Rodar ele E encaixar no piloto Aqui Encaixar no suporte do garfo Do garfo Porque ele não entra aqui Nessa pecinha Que esse aqui já é próprio Para o rolamento Não escapar daqui de dentro Quando ele vem aqui Ele encosta aqui Aqui também Você tem que guiar esse Guiar o piloto Por exemplo Se você não fazer o piloto Você tem que guiar o disco Aqui no platô Esse disco Ele não roda Ele não vai muito Mas Essa folga Que ele tem aqui no platô Essa folga Que ele tem aqui dentro Já dificulta O encaixe Do câmbio Então você tem que guiar ele aqui Deixar ele mais ou menos Paralelo assim Essas partes aqui Porque esse aqui É o modelo nacional Aquele ali é importado Esse você não consegue Enfiar o dedinho aqui Para encaixar Para ver Como está o disco Esse nacional Ele tem essa parte Chanfrada aqui Que essa parte Você consegue Enfiar o dedo aqui E saber como está aqui Não precisa Não precisa Esse piloto Para esse carro Por causa disso Você empurra para cá Você empurra para lá Centraliza ele aqui Os três lados Os três lados Aí ele está Alinhado No volante Porque o platô Está lá no lugar Ele fica alinhado No volante E quando você For colocar o câmbio Você tem que Virar o câmbio Contrário E entrar com ele Virado para cima Assim Com essa parte Aqui para cima Quando você Encaixar no lugar Lá Você vai E volta ele Para a posição Para ele encaixar Nos Nos guias Tem dois guias Dos dois lados Depois você desmontar Não precisa Retirar radiador Nem escapamento Você tem que Só puxar um pouco Esse motor Um pouquinho Mais para frente Aqui Esse escapamento Aqui é flexível Se você quiser Tirar o escapamento Você pode tirar Puxa o motor Um pouco para cá Para dar mais um espaço Aqui Para você trabalhar Esse é o Fox 1.6 1.0 Que não precisa Tirar essa peça Aqui Porque ela é fininha Ela não é Larga igual aquela outra Aquela crava Para não sair Ela chega a pegar Aqui Na lateral E não sai Ela é muito grande É uma peça redonda E grande E a de 1.0 É pequenininha Estreita Então ela passa direto Então ela passa direto Ela é de 1.0 Ela é de 1.6 Não passa Se você for tirar Tem que retirar Você tem que retirar O óleo Aqui ó O bujão Com óleo Tira o óleo Depois você coloca De volta O nível do óleo Descarre E esse bujão De cima Você soltou Esse Soltou esse bujão Encheu de óleo Quando começar A derramar Aqui ele está No nível Aí você lubrifica Aqui um pouquinho As estrias Do piloto E antes de você Montar a embreagem Lá você Você testa O piloto O disco No piloto Aqui para ver Se está Certo Porque Tem carro Que tem Dois modelos De disco Aí você monta E depois que vai Dar a embreagem Não dá a embreagem Porque É mais grosso O encaixe do disco Do que o próprio Ex-piloto Essa parte aqui É mais larga Aí você vai Engata tudo Monta Depois pisa na embreagem Não dá a embreagem Tá bom? E na hora De colocar o câmbio Virar para cima Essa parte aqui Você entra Com ele Deitado Virado Para cima Assim Depois lá Ele vai virar É o foco Você tem que retirar As duas Homocinéticas Dos dois lados Tirar essa daqui Soltando só Os parafusos E retirar Essa outra aqui Completa Tá bom? Ó Esse é o Fox 1.6 Não tem muito segredo Aqui O único segredo Que tem mais Aqui nesse carro É essas pecinhas Aqui ó Que é chatinha Para tirar Você enfia Uma chavinha De fenda Aqui ó Você enfia Uma chavinha De fenda Aqui ó E depois Você volta Aqui Essa peça Aqui Solta Desencaixa É o mais Chatinho Que tem Para tirar Essas peças São várias Outro Então Obrigado.